O Natal vem vindo, vem vindo Natal, o Natal vem vindo, vem vindo Natal, comemora essa festa. Eu não sei se na infância de vocês, vocês tiveram essa associação, digamos assim, de uma marca meio vermelha e branca, fazendo com que a ideia de felicidade estivesse associado a uma totatola ou McDonald's. Mas na minha infância, ser feliz era meio que ir no final de semana no shopping center e comer batata frita no McDonald's. Aí você pode falar, ô Namastece, você é um playboy da Zona Sui, etc. Na minha infância eu não tinha dinheiro pra isso não, mas pode ser que se tivesse, talvez queresse, no sentido de que a gente é criado numa cultura estadunidense, aonde comer coisas gordurentas, gordurosas, e ficar sentado de Homer Simpson lá, tomando a sua totatola, é sinônimo de civilidade, é sinônimo de progresso, etc. No vídeo anterior a gente falou sobre obesidade e sobrepeso infantil. Nesse daqui eu gostaria de falar de uma questão mais delicada, que é a questão de depressão em crianças. Eu não posso falar uma outra palavra que começa com S, porque essa palavra é uma palavra politicamente tabu, mas ela muitas vezes acaba sendo uma coisa que vai acabar acontecendo na adolescência, na pré-adolescência, etc. e que a gente não discute por questões sociais. Mas a palavra depressão é uma palavra suficientemente aceitável de a gente discutir de uma forma de foro aberto, sem nenhum tipo de qualificação de vídeo indelicado no YouTube. Então, por que que hoje em dia é uma questão triste e difícil a quantidade de crianças que a gente tem deprimidas? Um dos aspectos é porque a qualidade do relacionamento familiar é ou inexistente, ou é violento, etc. Mas você pode falar, namastê, isso daqui já existe há muito tempo, já existe família disfuncional no mínimo da década de 70 pra cá, ou antes. Então, não dá pra gente dizer que essas crianças de hoje estão ficando com problemas de depressão. Isso sem falar em questão de ansiedade. Mas a gente já fez um outro vídeo de TDA e TDAH, que vai um pouco nesse tom de ansiedade. O próprio Divertida Mente pegou esse como um tema central da juventude de hoje em dia. Se vocês não assistiram a esses vídeos, vai olhando um pouco mais pra trás, porque a gente está na nossa campanha de divulgação, de promoção do tema do mês do Ayurveda das Crianças. E aqui na descrição vocês também conseguem clicar pra participar desse evento do dia 24 de outubro, quinta-feira às 18h30. Caso você ainda esteja vendo esse vídeo pra lá, se não, clica no link mesmo assim, que os próximos eventos, eles sempre são divulgados a partir desse mesmo grupo silencioso, bem comportado do WhatsApp. Então, voltando ao nosso tema, um dos pontos importantes de hoje em dia, por que crianças têm tanta depressão? Além da desintegração dos laços familiares, hoje em dia a gente vivencia um outro fenômeno, que é a desintegração dos laços de coleguismo, de amizade, de companheirismo de crianças da mesma idade. Quando foi a minha primeira vez pra India, isso foi em 2012, 2013, eu vi uma cena que me chocou um pouco. Só tinha um corredor do lugar onde a gente estava hospedado que tinha internet. Aí nós, ali, adultos de 20, 30 anos de idade, estávamos enfileirados, todos sentados nessa parede, onde, digamos, o Wi-Fi funcionava, postando coisas no Facebook sobre o que a gente tinha vivenciado naquele dia, na viagem, e as pessoas, uma do lado da outra, comentando o post da outra pessoa. Aí você vai falar, ah, não, mas hoje em dia com o Instagram é muito pior e etc, eu sei. Mas o ponto todo é, esse evento, ele hoje em dia está também acontecendo no nível das crianças. Cada vez menos as crianças, elas estão se relacionando entre si. Cada vez mais as crianças estão sendo consumidas por esse bichinho. Vocês lembram da época do Pokémon? Não era Pokémon, não, é Tamagotchi, desculpa. Que você ficava lá com o Tamagotchi pra o Tamagotchi não morrer. Isso na minha infância foi lá pela quarta, quinta série e etc. Aí de vez em quando o Tamagotchi morria, a pessoa ficava lá toda, a criança ficava toda triste, etc. Então, gente, isso daqui hoje em dia é um Tamagotchi muito mais perigoso do que aquele de, sei lá quantos anos atrás, vinte anos atrás, trinta ou não é ainda? Não tenho tanta idade assim não, mas pelo menos uns vinte anos atrás, vinte e cinco anos atrás, deve ser mais ou menos esse momento. Então, ou é mais? É mais ainda. Mas o ponto todo é, a gente precisa aprender a restaurar uma qualidade de convívio social entre as nossas crianças. De forma em que uma parte grande da estabilidade emocional venha dessa relação de amizades e de convívio aonde o celular, ele está completamente vetado. Antigamente, o celular não era coisa de criança. Com o conceito de smartphone, o celular se tornou, digamos assim, a principal babá eletrônica das crianças. Isso, gente, além de dar problemas de TDA e TDAH, como a gente falou no outro vídeo, além de favorecer problemas de obesidade, etc., como a gente também falou no outro vídeo, dá uma rolada aí para os nossos vídeos anteriores. Isso também traz questões de falta de conexão afetiva entre crianças. Esses e outros temas a gente vai conversar na nossa roda de conversa, absolutamente gratuita, sem nenhum custo, na quinta-feira, dia 24 do 10 de 2024. E eu nem tinha percebido que era 24 do 24. E vocês puderem compartilhar isso com pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que tem AVI, etc., para vocês poderem fazer parte da nossa comunidade de interação direta através do Zoom, ok? Aguardo vocês lá, é só clicar aí na descrição, aproveita para assinar o sininho, entrar no nosso grupo do Telegram e todas essas cositas que fazem com que você saiba dessa informação quando ela chega, mas principalmente que você venha se relacionar diretamente com a nossa interação real na nossa comunidade. Aguardo vocês, dia 24, e namastê. Tchau, tchau.